Olá, começa agora mais uma edição do Giro Rural. Fique por dentro das ações do Sistema FamaSul e as principais notícias do agro. Foi aprovado na última semana na Câmara dos Deputados o texto base do Projeto de Lei 490 de 2007, que trata do marco temporal e fixa 19 salvaguardas institucionais na demarcação de terras indígenas. A FamaSul vem acompanhando de perto a articulação pela aprovação do PL, mobilização que terá continuidade agora no Senado Federal, para onde a proposta segue para análise. À frente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRA-MS, o presidente do Sistema FamaSul, Marcelo Bertone, e o reitor da UFMS, Marcelo Turini, formalizaram parceria para fomentar o empreendedorismo feminino na comunidade acadêmica. Em atendimento à demanda da FamaSul, o governo do Estado prorrogou até 15 de junho o prazo de atualização cadastral e declaração semestral de rebanhos. As informações devem ser preenchidas por meio do portal eSaniagro. Foi lançada a campanha Seu Silêncio Pode Matar Você, uma realização do Ministério Público Estadual com o apoio da FamaSul. A assessora jurídica da Casa Rural, Giovana Almena, representou o presidente da entidade, Marcelo Bertone. A agenda teve como objetivo fortalecer a rede de apoio à mulher no Estado. O Sistema FamaSul apoia a causa e reforça que o telefone para emergências é o 190 ou 127. O Sistema FamaSul participou do lançamento da Semana do Leite, organizado pela Câmara Setorial do Leite na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A agenda celebra o Dia Mundial desse Alimento, comemorado no dia 1º de junho. A terceira edição do Encontro Interagro está chegando. O evento acontece de 22 a 24 de junho, em Campo Grande, com o apoio do Sistema FamaSul. A entrega do convite foi feita pelo presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho, ao presidente Marcelo Bertone. Em Cidrolândia, no último sábado, foi realizado o programa Saúde do Homem e da Mulher Rural do SenarMS, que oferece atendimento médico gratuito à população do município, além de consultas odontológicas na unidade móvel do Sorrindo no Campo. Marcelo Bertone deu as boas-vindas e destacou a importância do cuidado com a saúde e prevenção. E para acompanhar as notícias do agro em Mato Grosso do Sul, acesse portal.sistemafamaçu.com.br, senarms.org.br e as nossas redes sociais. E você já sabe, o Sindicato Rural do seu município está sempre à disposição. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti